Aqui estou com mais uma técnica para vocês. E antes de eu começar essa técnica, eu queria contar uma breve história. Há anos atrás foi me dado a missão de criar uma técnica com o nosso lançamento, que é a chocopasta. Então, quem ainda não conhece a chocopasta, uma pasta maravilhosa de chocolate, que fica super fácil de vocês estarem trabalhando, usando em bobo. E ela não é de cobertura de chocolate, chocolate. Ela leva chocolate em pó na massa. Então, é uma pasta para esticar e cobrir bobo. Então, a gente tinha o lançamento dela e o que fazer para lançar. E fui pesquisando, 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 que é assim que é a nossa vida na confeitaria, pesquisar. Criei, então, um trabalho maravilhoso, super fácil, utilizando ela. E vocês vão ver agora como que é esse trabalho. Então, eu preciso de três cores. Eu tenho aqui a chocopasta, que já foi mastagiada. Eu tenho esse tom aqui, que é um tom marfim. De que maneira que eu cheguei nesse tom? Eu usei 100 gramas da nossa pasta rosa, que está aqui, rosa bebê. 15 gramas da amarela. E 5 gramas da laranja. Então, eu vou misturar esses três tons. Que está aqui. E vou chegar a uma tonalidade, que a partir dessa tonalidade, eu vou continuar com a minha técnica. Então, massageio bem. Novamente, dizendo para vocês que a pasta americana Arcolo não precisa utilizar açúcar impalpável, amido, nem gordura. Abriu a embalagem, massageou num tapete de silicone ou numa base, para você estar massageando ela. E assim, eu criei esse tom, que é um tom de pêssego, uma cor mais escura. Tá? Tá aqui. Partindo daqui, eu vou clarear ela. Então, eu cheguei nesse tom usando branco. Então, eu uso o branco para chegar nesse tom. Sendo que eu vou usar esses três tons para fazer a minha técnica. Tá? Ó, vou tirar um pouco. Vou guardar aqui. Então, eu começo de que maneira? Eu quero que a parte de dentro seja mais escura, tá? Porque assim como eu estou usando esses três tons, vocês podem estar usando rosa, pink, um tom marfim, azul. As cores que vocês quiserem. Tanto começar pela escura ou começar pela mais clara. Vai depender do trabalho que vocês forem fazer. Se vai cobrir um bolo, se vai fazer um laço, se vai decorar algum, fazer algum drapeado. Vai depender do que vocês queiram fazer. Então, eu estou aqui. Primeiro, estou usando a chocopasta pura, que está aqui, ó. Tá? Vou cobrir essa chocopasta com aquela mistura que eu fiz. Tá? Importante é que na hora que vocês forem fazer essa cobertura, conforme eu vou fazer aqui, não posso aqui colocar nada. Nem água, nem goma de CMC, nada. Somente a pasta. Então, isso tem que ser feito imediatamente. Tá? Posso tirar um pouco desse excesso. Não tem necessidade. Guardo. Sempre guarde a pasta nos saquinhos plásticos, tá? Nada de geladeira, temperatura ambiente. E aí, você sempre vai ter uma pasta para bom manuseio. Feito isso. Agora, eu vou cobrir novamente com outro tom. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui. que é o tom mais claro. Que foi esse aqui da mistura, mais o branco, tá? Então, olha. Vou colocar aqui. Essa mesma técnica, vocês podem estar fazendo em diversos trabalhos. Assim que a técnica ficar pronta, eu vou explicar para vocês que vocês podem também estar fazendo com cores diferenciadas. Um bolo de boteco, pode fazer aquele salaminho, tá? Dá para fazer diversas técnicas. Já, já a gente vai falar para vocês o que vai sair aqui. A surpresa. Vamos lá. Então, ó. Estou cobrindo. Nada de colocar coma de CMC. Nada aqui. Somente a pasta, tá? Tiro o excesso. Sempre aproveitando, botando no saquinho. Não podemos ter desperdício de material, tá? Como aqui está muito grande, eu não tenho, não quero esticar tudo de vez, eu vou cortar em quatro, tá? Vou deixar aqui, que eu não quero estragar a surpresa. Vou apertar para grudar bem e vou esticar novamente. O que eu aconselho nessa técnica é, toda vez que vocês forem fazer isso que está aqui, colocar sempre num saquinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, vou cortar. Ih, caiu. Deixa eu pegar. Aqui. Colocando aqui. Aperto. Ó. Novamente. Isso aqui, eu estou colocando dessa maneira, que vocês podem estar colocando, fazer vários, vários, vários. Guardar, assim, num saquinho, para depois vocês cobrirem o bolo e fazer os trabalhos que vocês querem fazer, tá? Eu estou trabalhando numa sala que tem ar refrigerado, então eu não quero correr o risco de secar. Posso fazer também mais fino, mais grossinho, não tem necessidade de se preocupar de estarem todos na mesma espessura. Quanto mais diferenciado de espessura, mais natural vai ficar o meu trabalho. E agora eu vou unir todos esses saquinhos, esses saquinhos, todos esses rolinhos que eu fiz, ó. Estou unindo todos. Observe que eu não estou usando cola de CMC e nem água. Isso é importantíssimo nessa técnica. Porque se você usa uma cola aqui, uma goma, uma água, o que for, vai grudar e na hora de você esticar, vai ficar aquilo pegajoso. E uma coisa importante, na hora de fazer trabalhos, que eu queira coisas mais secas, você usa um pouco de CMC. Para cada 100 gramas de pasta, eu gosto de pôr uma colher de chá de pó de CMC, que aí dá estabilidade à minha pasta, ela vai ficar mais firme. Para eu fazer drapeados, o que vocês quiserem fazer. Então agora, com o uso de estilete, com muito cuidado, tá? Que tem que estar bem amolado. Por que que eu não uso a faca, tá? Porque a faca vai arranhar a pasta. E sempre corte em larguras, que eu possa depois esticar essa pasta, ó. Então, se eu quero um bordado, a técnica mais aberta, eu cubro ela, perdão, eu corto mais larga. Se eu quero ele mais fininho, eu corto mais fino. Então, sobrou. Eu tô aqui na expectativa de não mostrar a vocês o que é. Mas quem me conhece há tempo, sabe que técnica é essa. E eu, assim, não me canso de ensinar ela, que eu acho maravilhosa. Olha, que lindo fica. E agora vocês vão unir todos esses pedacinhos, tá? Então, já viram que é uma estampa de onça. Olha, a gente aperta bem aqui pra colar. Lembra que eu falei que pode fazer um salomim? Aí, no salomim, vocês vão revestir isso que tá aqui, ó. Quando vocês forem fazer um salomim, aqui reveste de um tom que chegue num tom de vinho, mais próximo. Pra depois filetar bem fininho. Fica maravilhoso. E agora, com um rolo, eu vou esticar. Se eu quero que fique uma estampa mais aberta, tá? O importante é do meio pra fora, do meio pra baixo, do meio pro lado, do meio pro outro. Ó, aí, ó. É nesse movimento aqui que você vai abrir mais ou abrir menos. Ó. E vocês podem fazer trabalhos maravilhosos. Ó. Aqui, ó. Já teve momentos na minha vida profissional que eu cheguei num congresso e fiquei, da hora que eu cheguei, até a hora de eu sair fazendo sequir. Porque toda vez que passava a um, a pessoa falava Como que você fez? Aí, ó, é muito fácil. Aí, eu ia lá fazer. Porque eu me sentia tão feliz em ver que eu consegui chegar numa pesquisa que me deu exatamente esse trabalho que dá pra servir cupcake, cobrir cupcake, dá pra vocês fazerem coisas maravilhosas. E olha aqui, ó. Tem os dois lados. Ó. Então, assim, é muito bonito isso aqui. Eu sou suspeita de falar, mas não tem problema de achar que eu sou suspeita, não. Porque é verdade mesmo. Entendeu? Então, não tem importância. Eu acho que é isso que a gente é. Nós somos capazes de coisas que até mesmo a gente duvida. Quando a gente chega em técnicas como essa, a gente sempre recria alguma coisa, né? Então, tá aqui, ó, uma técnica que a gente denomina de estampa de oncinha, tá? Que, conforme eu disse, sempre importante colocar três tonalidades, tá? Tanto em tons rosa, como em tons marrons, e tudo mais que vocês queiram, tá? Feito essa técnica, vamos para uma outra. Também é super fácil. Eu vou estar usando branco e preto. Somente essas duas cores. Ó. Branco. E preto. Prontinho. Vou guardar aqui. em quantidades mais próximas possíveis, tá? E aí, vocês vão esticar. Então. Novamente, em espessuras, não muito finas, tá? Um meio centímetro, aproximadamente, tá? E são trabalhos que devem ser feitos na hora, tá? Então, ó, colocando aqui por cima. E agora, eu vou dividir aqui em quatro. Se eu for fazer um trabalho maior, você vai dividir em mais quantidades, tá? Só cortar aqui um pouco. Sempre com estilete. Só cuidado com a mãozinha. E também, se for usar num tapete de silicone, tem que ter esse cuidado. Tá? Ó. E agora, eu vou cortar. Aleatoriamente. Tá? Vários pedacinhos. E vou unir. Novamente, não precisa. Só se preocupa em ser o preto no branco, tá? Ó. Nada de colocar em linhas retinhas, tá? Super fácil. Sempre pressionando bem aqui onde tá a junção, pra poder não soltar, tá? Deixa eu fechar o estilete. E da mesma forma que eu estiquei a outra, eu vou esticar essa. Sempre começando do meio pros lados. Ó. Quanto mais fino for essas emendas, mais fino você vai fazer a sua estampa de zeto. Ó. Isso aqui, você cobre um bolo e bota uma rosa vermelha. Pronto. Fica a coisa mais linda. Então, ó. Super fácil. E aí, novamente, você pode usar os dois lados. Ó. Tá? E aí, pra vocês, duas técnicas fáceis, que com certeza vai diferenciar o trabalho de vocês. Até a próxima.